Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma conquista histórica do Brasil, a maior conquista da minha geração o campeonato pan-americano de 1987 e por que ela é tão histórica, por que ela é tão importante no cenário do basquete mundial porque foi a primeira vez que a equipe americana perdeu em casa e foi derrotada pela gente, pelo Brasil eu tenho algumas recordações aqui, a camisa do pan-americano, camisa número 8 tem a medalha para vocês darem uma olhadinha aqui, do pan e a gente tem um anel aqui comemorativo que o Oscar deu para cada jogador um anel personalizado com meu número, com meu nome, muito legal então faz muito bem, é muito legal fazer parte da história, da seleção é muito bom defender o Brasil em uma competição é muito legal você estar ali, não pode escutar o hino brasileiro você está representando 200 milhões de pessoas, é um sentimento único então hoje eu vou contar um pouquinho sobre essa história, sobre esse caminho que resultou nessa conquista pessoal, antes de tudo, deixe seu like, comente e compartilhe para que o YouTube recomenda o nosso vídeo para mais pessoas e você que é novo no canal, ative o sininho, se inscreva e venha fazer parte desse time então, vamos para o vídeo A preparação da seleção brasileira, antigamente, era diferente de hoje em dia hoje em dia, os jogadores estão muito mais cansados, não tem tempo de preparação a gente se preparava muito mais tempo, um mês e meio, treinando para a seleção brasileira e a gente treinou em algumas cidades aqui no Brasil, como a gente sempre fazia e fomos mais cedo para os Estados Unidos, fomos para Houston ficamos alojados na Universidade de Houston, uma universidade que eu jogava, na verdade então, a proximidade com os técnicos, com o pessoal de Houston foi um facilitador para a gente ir para Houston então, a gente treinou em Houston durante, acho que, duas semanas e fizemos alguns jogos lá contra um time semiprofissional que o time era Coors Light, o nome da cerveja, na verdade fizemos alguns jogos preparatórios para eles antes de ir para Indianópolis e para chegar nos jogos pan-americanos As minhas expectativas para o Pan iam de encontro às expectativas da equipe brasileira a gente estava indo para o Pan para conseguir a medalha de prata chegar à final, disputar a medalha de ouro, mas sair com a medalha de prata por quê? Porque os Estados Unidos estavam jogando em casa e era um time até então imbatível e isso todo mundo pensava os técnicos americanos, meus técnicos de Houston pensavam isso meus amigos de Houston falavam isso falavam que a gente estava indo lá para ganhar a medalha de prata por quê? Porque os Estados Unidos nunca haviam perdido em casa na história então era uma coisa meio impossível de acontecer lembro do primeiro tempo como se fosse hoje começamos perdendo na verdade a gente indo lá para não tomar uma ensacada na final para a gente fazer um jogo equilibrado e o primeiro tempo foi muito difícil foi muito complicado eles chegaram a abrir 18 pontos mas acabou apenas apenas 14 pontos e aí a gente acabou o tempo fomos para o vestiário todo mundo em cabeça baixa parecia assim o Oscar até falou parecia boi indo para o batedouro uma coisa meio esquisita bom, intervalo chegamos no vestiário todo mundo em cabeça baixa não tinha muito o que falar o que fazer então a gente escutou algum barulho no corredor na frente da nossa porta do vestiário abrimos a porta o que aconteceu o pessoal estava passando já com champanhe camiseta boné telefone vermelho para ligar o presidente porque eles já achavam que eram campeões voltamos para a quadra para jogar o segundo tempo éramos obrigados a ir já achávamos que tínhamos perdido a partida e não tínhamos na verdade nada a perder porque só não tomar uma ensacada muito grande e aí uma coisa aconteceu os jogadores americanos os senhores de si se achando os melhores do mundo começaram a ser meio se achando demais e aí o Oscar Marcel Kadun que eram os mais experientes do time começaram a provocar os americanos ah se você é bom mesmo remessa de três aí e dava espaço para os caras remessarem só que o jogo deles não era esse o jogo deles era lá dentro era o jogo antigo bola para o pivô primeiro bola segurança e aí eles começaram a arremessar de três e a bola começou a não cair e aí entrou o nosso jogo rebote contra ataque arremesso de três que era o que a gente fazia bem a nossa estratégia começou a dar certo começamos a pegar os rebotes saindo contra ataque arremesso de três nossa era o nosso destino de jogo e aí começamos a diminuir a diferença e passamos a frente foi aí que eu vi que a gente tinha condições de sair com a medalha de ouro ganhamos a partida no final cinco pontos 120 a 115 um sentimento maravilhoso primeira vez que os Estados Unidos era derrotado em casa era uma coisa tão inusitada que quando nós fomos receber a medalha eles não tinham hino do Brasil eles foram buscar no campo de futebol que era o mais normal Brasil campeão de futebol e ver os americanos sentados no banco lá com a carinha abaixada que eles foram tão se achavam tão melhor que os outros com aquela carinha de tristeza foi muito bom então um sentimento enorme de satisfação de glória foi muito bom acabou o campeonato campeão para-americano uma coisa inusitada uma vitória que mudou os rumos do basquete mundial a partir daí que começaram a pensar nos jogadores da NBA participando dos campeonatos da FIBA o pessoal voltou para o Brasil foi ver o presidente coisa assim e eu fiquei nos Estados Unidos porque eu tinha que estudar estava jogando em Houston e aí uma coisa ninguém acreditava eu tive que andar com esta medalha aqui por muito tempo no campus mostrando para todo mundo que todo mundo queria ver a medalha de ouro do Pan e aí uma coisa bem aconteceu uma coisa surreal na verdade eu estava andando no campus à noite eram umas 11 horas da noite e tinha umas quadras e estava tendo Picap Games peladas e estava lotada a quadra 11 horas da noite e eu olhando ali eu vejo um cara arremessar de 3 bem de longe e meter a bola e o cara grita Oscar Schmidt de 3 cara isso foi muito legal foi um reconhecimento da nossa equipe na pessoa do Oscar que tinha feito 46 pontos no jogo 45 o Marcel 36 ou 35 o que essa experiência me ensinou e que eu quero passar para vocês é que o impossível o que parece impossível às vezes não é né então o ser campeão Pan-Americano parecia impossível para a gente mas a gente através do nosso trash talk no segundo tempo conseguimos desestabilizar a equipe americana e conseguimos a vitória então você que está passando por uma situação difícil que está com dificuldade de passar às vezes muda a estratégia faça outra coisa tenha um olhar novo uma visão nova que você pode superar seus desafios pessoal essa foi a história do Pan-Americano em 1987 espero que vocês tenham gostado então deixe seu like compartilhe e comente em breve teremos mais vídeos um abraço o o o o Obrigado.